Chegamos no último estágio para a construção de um primeiro componente completo, ou dois primeiros componentes completos, em Java. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de componentização e reuso de software que está sendo dado na especialização da Unicamp. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a esse, porque você está dando continuidade a vários outros. Especialmente os dois anteriores, em que eu comecei a implementar esses componentes, e esse vídeo é o fechamento desse processo de implementação. Nesse vídeo especificamente, a gente vai dar o último passo para a construção do nosso componente, que é prover o acesso exclusivo por interfaces. Então, só relembrando, a gente está trabalhando nessa ideia de fazer uma radiografia, a estudar os nossos componentes por dentro, tá certo? E a gente vem seguindo esse roteirinho aqui, passo a passo para implementar os vários aspectos dos componentes. No vídeo anterior a esse, a gente pegou esses aspectos, né? Então, a gente tinha visto lá no começo, implementação via classes, conectores explícitos. No vídeo anterior a esse, a gente falou sobre a organização em pacotes, dos construtores em argumentos e da configuração por propriedades. Nesse vídeo, a gente vai dar foco no que a gente vai chamar de interfaces, ou seja, a gente vai falar sobre como prover um acesso exclusivo por interface no componente e vai falar também sobre as interfaces requeridas, que são um conceito muito importante de componentes e que não está disponível nativamente quando a gente fala de classes. Então, vamos voltar ao nosso exemplo, né? Eu tenho uma classe lá, um componente, né? Que eu estou construindo chamado Geometric Progression e um outro Chart que trabalha em conjunto, né? Um gera os dados e o outro plota o gráfico, certo? Se você fizer um estudo do que a gente implementou até agora, e eu estou considerando sempre aquele último exemplo que trabalha com o método Poo, não é? A comunicação entre essas duas classes tem sido feita de forma livre, né? Então, um a chama o método da outra e conecta e não sei o quê. Então, na realidade, a gente vai dizer que essas relações, elas são obscuras. O que eu quero chamar de obscuras? Eu só consigo saber como essas duas classes se relacionam se eu for lá analisar o código e ver como uma chama a outra, etc. Não tem uma forma explícita de eu saber a dependência que uma classe tem da outra. E isso é péssimo, principalmente quando o código vai crescendo. Por exemplo, imagina que eu quisesse ter várias variações de geradores de números, né? Eu quisesse ter progressão aritmétrica, progressão geométrica, Fibonacci. Do outro lado eu quisesse ter um console que fosse a caractere, um outro gráfico. O que que ia acontecer? Eu ia ter esse emaranhado de relações, né? E hoje em dia, se você olhar os softwares que são produzidos somente com construções de classe, sem esse cuidado de componentes das coisas, ele vira exatamente isso aí, né? Isso tem vários impactos. Um dos impactos óbvios é que isso é o que a gente chama de saco de gato, né? Você mexe num lugar e outro lugar para de funcionar, então você não tem o controle, né? Sobre cada esfera ou cada grupo de coisas, né? E os componentes, eles servem não somente pra você reusar coisas, mas serve pra você organizar teu código, pra você controlar erros, pra você controlar o escopo das coisas, então ele é importante. E aí entra a importância de você controlar esse emaranhado aqui, né? Então, pra estudar como é que a gente vai controlar esse emaranhado, vamos retomar as classes no ponto que elas ficaram no último vídeo. Então, essa é a classe Geometric Progression, né? Os atributos e os métodos dela, tá? E esse é o Bar Chart, com seus atributos e seus métodos, tá? O que que significa pegar essas classes e prover um acesso exclusivo por interfaces? Que essa foi uma outra característica de um componente, né? Então, a ideia básica é o seguinte, a gente quer substituir essa relação macarrônica, né? Entre várias classes por... Então, a gente quer alcançar o quê? A gente quer alcançar uma alta coesão e um baixo acoplamento. O que que é uma alta coesão e um baixo acoplamento? A gente quer que coisas que são muito interdependentes, elas podem ser muito conectadas, muito interligadas, tá certo? Mas a gente quer fazer uma espécie de redução dessa conexão, dessa dependência em blocos que são isolados, né? Então, a gente quer fugir desse cenário aqui pra esse cenário aqui. Como é que a gente faz isso? O que a gente vai fazer é que a gente vai intermediar, né? A gente vai decidir quem são os nossos blocos de trabalho, que a gente pode chamar de componente, e a gente vai colocar interfaces pré-definidas que intermediam essa comunicação. Então, agora, eu tenho não só as dependências, as comunicações explicitamente organizadas nessas interfaces, como você não vai ter mais aquela história de que uma classe vai lá e fala direto com a outra, né? A interface vai sistematizar pra que tudo seja feito através delas, tá? Então, essas são características esperadas de componentes. Primeiro que ele vai publicar a sua funcionalidade através das interfaces, né? Então, a interface vai guiar a relação do componente com o ambiente, tá certo? E a outra questão, então, o que acontece? Os serviços, eles vão ser acessíveis exclusivamente por essa interface. Eu não vou poder fazer a comunicação entre as partes a não ser mediada por essa interface que vai deixar o nosso acoplamento bastante explícito e concentrado ali no ponto, né? Então, se a gente voltar pra aquele esquema das características desejadas dos componentes, o que a gente chama de interface é o que a gente chama de especificação do componente. A especificação é aquela parte onde a gente diz qual é a funcionalidade que o componente tem sem precisar saber detalhes de como ele é implementado. Isso vai ser muito importante, por exemplo, pra criar componentes que são intercambiáveis. Por quê? A interface é como se fosse esse soquete da lâmpada, não é? Eu defino o componente pela sua funcionalidade, que é a interface, né? E cada um pode implementar aquilo de uma forma diferente. Então, eu posso trocar os componentes. Então, a interface também, ela isola, né? O componente dos detalhes da implementação. Vamos trabalhar com a nossa interface seguindo o estilo arquitetural Dataflow, que é o estilo arquitetural que a gente tem explorado nesses dois componentes que a gente tem estudado. E aí, vocês devem lembrar que tem a famosa interface pivô, né? Que é uma interface que a gente espera que seja padrão, né? Entre as partes. No nosso caso, eu vou mostrar pra vocês aquela interface de acesso a dados, né? Com o First and Next. Que nesse nosso caso, se a gente imaginar que o que está transitando é uma lista, ele seria uma espécie de interface pivô. Então, vamos lá. Aqui, agora, a gente vai dar uma... Vai ter um cuidado especial com essa parte que eu tenho tratado de uma forma, por enquanto, superficial, né? Mas que agora a gente vai olhar com detalhes, que é essa representação das interfaces, né? Uma interface que a gente chama de provida, que é quem oferece serviço. A interface requerida, que é quem requer o serviço. E essa dependência, tá? Então, a nossa ideia, e essa é a imagem que eu quero chegar no final do processo, é que os nossos componentes, eles sejam todos tratados através das interfaces. Por exemplo, vocês se lembram que o bar chart, ele tem um método plot, que faz ele começar o processo pra ele plotar o gráfico. A ideia é que esse método plot agora, ele faça parte de uma interface, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de iChart. Então, na verdade, lembre-se, é tudo exclusivamente acessado pela interface. Eu não vou chamar o plot direto da classe. Eu tenho que ter uma interface, que vai ter esse plot, que eu vou chamar, e que vai fazer o componente funcionar. Depois tem essa interface requerida, iSequence, por exemplo, né? Que a gente vai estudar ela. Que vai se ligar a essa outra interface do match. Então, basicamente, através dessa interface aqui, ele vai chamar aquele método first, lembra? Que ele vai pedir o primeiro número, tá? E aí o matchSequence devolve o primeiro número pra cá, e aí o bar chart plota. Aí ele chama o next aqui de novamente, ele devolve e plota. Então, esse é o cenário. Eu tô mostrando, então, os dois componentes, a gente já conhecia o funcionamento deles, só que todo o trabalho deles agora tá sendo feito através de interfaces, tá? Então, uma das coisas que a gente vai estudar aqui é como é que representa essa interface aqui, que a gente chama de interface requerida, que vai se conectar com essa interface aqui, tá? Pra fazer os dois componentes trabalharem, tá? Mas antes disso, vamos pegar o Geometric Progression e vamos dar uma estudada nessa interface dele, chamada iSequence, né? O que que o iSequence faz? Ele vai fazer aquele processo de first e next. Então, em vez de eu ter um acesso direto ao componente, eu vou construir uma interface que vai fazer somente isso, tá? Deixa eu mostrar aqui, na anotação black box, que é essa que a gente tá vendo aqui, eu posso tanto representar o lollipop, que eu boto só o nome dela com esse lollipop, mas se eu quiser, e isso também pode em algum contexto, eu posso representar a interface, eu posso explodir a minha interface, eu posso representar ela do mesmo jeito que eu faço o ml. Então, aqui nesse caso, a minha interface iSequence, ela tá detalhada, eu tô mostrando os métodos first e next. E essa é uma representação em um ml que esse componente, ele realiza essa interface, não é? Então, nós, o que que eu tô fazendo? Esse processo de first e next, agora, vai ser acessado exclusivamente através dessa interface, que eu resolvi chamar de iSequence. e como é que vai funcionar o processo na representação? Essa aqui é uma representação white box, e agora a gente vai estudar ela mais a fundo. Como é que funciona a representação white box? Então, ela tá me dizendo o seguinte, aqui eu tenho um componente, que eu chamei de geometric progression, e eu abri a parte interna dele pra mostrar a implementação, certo? Então, esse termo package elements, tá indicando que eu tô detalhando internamente como é que funciona a implementação. Internamente, eu tenho uma classe, geometric progression, que é quem vai implementar a funcionalidade desse componente, certo? Então, esse componente, a gente tinha estudado isso lá no começo, ele é implementado por uma classe. É sempre uma classe só? Não, poderiam ser várias classes, e aí elas estariam representadas aí dentro, mas nesses vídeos, nesses três vídeos iniciais, a gente tá fazendo um componente de uma classe, que é o mais simples. Aí, aqui eu tô dizendo que externamente, ele tá fornecendo essa interface as sequence. E essa representação aqui, que é uma porta e essa conexão, tá me dizendo o seguinte, essa interface as sequence, tá sendo implementada por esta classe geometric progression aqui. Então, é isso. Então, basicamente, o iSequence, que é essa interface, vai ser a interface que vai ser usada pelo chart para pedir os dados para o geometric progression, tá certo? Então, deixa eu só colocar aqui, bar chart, e não chart, tá? Tá, então, o bar chart vai usar o iSequence para pedir os dados para o geometric progression. Então, vocês lembram que o iSequence tem o first to next, então, como é que vai funcionar? Ele vai pedir através do iSequence o first, depois o next, depois o next, e vai recuperando os números, tá certo? Uma coisa que eu quero chamar a atenção, é que o iSequence vale para os dois lados. Um lado, eu estou dizendo que é uma interface provida iSequence. O que quer dizer isso? Ele oferece um serviço de iSequence. O outro está me dizendo que ele tem uma interface requerida de iSequence. E o que que quer dizer isso? Quer dizer que ele precisa de alguém que ofereça para ele uma interface iSequence. Então, o bar chart precisa de algum componente que tenha uma interface iSequence que ele possa chamar. É isso que quer dizer a interface requerida. Note que isso isola a demanda do bar chart do componente geometric progression especificamente. O bar chart é capaz de agora solicitar qualquer componente que tenha um iSequence. Então, eu posso colocar outros componentes que geram outras sequências e ele funcionaria, contanto que o cara tenha o first to next. Então, essa é aquela ideia de componentes intercambiáveis e daquela ideia do soquete da lâmpada que eu falei. Eu agora tiro a implementação do processo e deixo tudo ligado na interface. E aí, eu consigo generalizar o processo. Vamos agora se deslocar para as propriedades do componente porque elas também precisam de uma interface. Porque note, essas propriedades aqui embaixo initial e ratio do componente se vocês se lembram, elas têm aqueles métodos setget, certo? Aí vem a pergunta Mas aí como é que eu acesso elas? Eu chamo o método setget direto do componente? Não, porque você não pode chamar nenhum método direto do componente. Tudo é exclusivo por interfaces, tá certo? Se tudo é exclusivo por interfaces eu vou ter que ter uma interface que permita eu fazer essas chamadas aqui. A forma de produzir essa interface ela foi proposta ali pela anotação corba estendendo o ML e a ideia básica é que aqueles métodos setget que você usa para dar acesso às propriedades agora elas sejam concentradas em uma interface que vão representar essas propriedades que estão aqui. Então, no nosso componente esse initial e o ratio teria uma interface que tem o getInitial, setInitial, getRatial, setRatial. Então, é uma segunda interface, tá certo? Aí alguém vem e fala assim Mas André, por que você criou uma segunda interface? Você não só aumentou a interface iSequence pra ter mais esses outros métodos. Você pode dar uma pausa aí e pensar nesse assunto. Pensou? Então, vamos ver aqui, olha. Eu vou chegar lá, tá? Antes disso, só fazendo uma espécie de resumo, né? O Geometric Progression, então, tem agora, por enquanto a interface iSequence e essas duas propriedades. A interface iSequence está sendo representada por essa interface aqui e as propriedades por uma outra interface que é a que tem get, set, initial e ratio, tá? Então, ele agora tem duas interfaces. Agora, entra o debate. Uma interface grande ou várias interfaces pequenas, né? Então, entra aquela questão Por que você não colocou tudo numa interface grandona? E esse é um debate sempre que você for implementar componentes, certo? E esse trailer aí representa exatamente essa ideia. É melhor eu comprar um trailer que eu vou acoplar meu carro e levar o trailer ou eu já compro um carro trailer que nem esse aqui, né? Que seria esse aqui seria uma interface grande e esse aqui seriam duas interfaces pequenas. E o debate em torno desse tema é o seguinte Se eu tiver uma interface grandona só uma interface é mais fácil de implementar e usar, concorda? Então, eu vou lá meto a interface e uso É mais fácil o processo de implementação mas tem um efeito colateral, né? Então, se você tem várias interfaces pequenas você pode reusar funcionalidades específicas, tá? Aqui fazendo um paralelo, né? Se eu tenho um carro acoplado a um trailer eu posso querer sair só com o carro e deixo o trailer então eu consigo usar a funcionalidade só do carro ou eu posso ficar no trailer lá num camping, alguma coisa sem precisar deixar o carro empatado alguém pode usar o carro então eu consigo usar as funcionalidades separadamente e isso é uma vantagem das interfaces pequenas vocês imaginam aquela história do sequence não é? Se eu deixo o sequence como uma interface pequena ele vai ser acoplável a qualquer componente que gere uma sequência de números nesse caso e eu não preciso me preocupar nas propriedades desse componente então ele a interface e as sequences funcionam de forma independente então isso é interessante é você pensar em interfaces que se comprometem com um conjunto mínimo de funcionalidades fazer interfaces desse tipo é uma arte porque você tem que achar o equilíbrio tá certo? agora eu aqui e isso é uma técnica que eu particularmente uso eu uso uma solução mista e depois vocês vão ver que em Java especificamente essa solução vai ser importante eu faço uma interface grande que unifica as pequenas isso é porque eu continuo tendo as interfaces menores a funcionalidade das interfaces menores mas eu consigo fazer a gestão dessas interfaces de uma forma mais simples eu vou mostrar isso quando eu mostrar o código implementado então qual é a ideia básica? a ideia básica é o seguinte você imagina o meu Geometric Progression e tem essas duas interfaces o iSequence e o iGeometric Progression Properties tá certo? legal o que eu vou fazer? eu vou pegar essas duas interfaces e no caso das interfaces Java uma interface pode ser herdeira de duas outras interfaces certo? então eu vou criar você imagina que se o meu Geometric Progression implementa essas duas interfaces o que eu vou fazer é eu vou criar uma interface chamada iGeometric Progression que ela herda essas duas quando ela herda essas duas ela unifica as duas uma interface só chamada iGeometric Progression e aí eu faço o meu componente Geometric Progression implementar ela não é? então essa interface é o que eu vou chamar de interface unificadora e na hora de usar eu vou mostrar que ela tem vantagens se você não fizesse a unificadora tá? eu quero chamar a atenção que essa técnica não ela é uma técnica que eu uso ela não é amplamente divulgada nos padrões de componentes mas eu vou mostrar as vantagens a ideia de ter uma interface unificadora é muito inspirada na ideia do Pattern Facade que eu não sei se vocês já estudaram que é a ideia de você ter um cara que unifica vários serviços menores como se fosse uma fachada que faz essa unificação de coisas que vão estar ali por trás bacana então a gente já viu o conjunto de interfaces oferecidas eu quero mostrar antes de entrar nas interfaces requeridas eu quero mostrar isso no Eclipse tá? mas antes eu quero mostrar só uma versão mais simples aqui pra vocês que é antes de ter interfaces das propriedades só uma versão mais simples que é o seguinte você lembra do Barchart? vamos ver o Barchart como uma interface só primeiro pra gente ver gradativamente tá? então o Barchart ele implementa uma interface chamada iChart tá? o que que tem nessa interface? essa interface ela tem só o método plot lembra que eu mostrei lá naquele gráfico que eu queria chamar o plot não é? e eu não posso chamar o plot direto no Barchart então eu criei uma interface só pra chamar esse plot que tá no iChart e aí eu faço o Barchart e implementar o iChart né? legal e aí eu tenho o método plot aqui ó implementado nesse outro caso eu tenho o iSequence que é aquele que tem o first e o next tá? e aí eu é ele implementa o iSequence aqui tá vendo? bom nesse caso eu voltei pra uma versão do construtor que tem argumento só pra porque só pra simplificar a explicação que eu vou dar agora depois a gente volta pro estado normal tá certo? então nos dois casos o construtor tem argumentos tá? vamos ver como seria uma aplicação pra chamar esses caras então eu quero que vocês prestem atenção agora como é que eu vou usar as interfaces por enquanto eu tenho só uma interface tá certo? então o Geometric Progression agora ele tá instanciando um objeto Geometric Progression só que ao invés de receber ele como Geometric Progression eu recebo ele através da interface iSequence tá? ele vai receber o iSequence o 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 então note que agora a dependência do iChart não é mais do o 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 Uma interface para cada um. Mas eu posso expandir isso. E nessa outra versão que é a 0.5. E aqui você começa a ver a importância de você ter os pacotes. Lembra que eu falei dos pacotes? Por quê? Porque eu concentro naquele pacote a classe, todas as interfaces que ele tem. Isso fica mais fácil de gerenciar cada componente, certo? Bom, então eu quero que vocês vejam agora como é que eu implementei aqui o Geometric Progression e o Bar Chart. Nesse caso, eu ainda não estou usando aquela famosa interface unificadora. Então, eu quero que você dê uma olhada aqui no que acontece quando eu não uso a interface unificadora. Então, se você pegar aqui o Geometric Properties, é uma interface, que é aquela interface que eu falei das propriedades. O I-Sequence é a outra interface que eu falo que tem a sequência. E aí eu digo que o meu componente Geometric Progression, ele implementa as duas, está vendo? Ele é obrigado a implementar o I-Sequence e o I-Geometric Progression Properties, está certo? A mesma coisa é o Bar Chart. O Bar Chart tem aquele I-Chart que eu mostrei para vocês, que só tem aquele método plot. Tem o I-Chart, o I-Chart Properties, que tem as propriedades do Bar Chart, tá? E tem um terceiro interface que eu não vou entrar em detalhes agora, que eu ainda vou falar que é uma interface requerida. Então, o Bar Chart, ele também implementa as várias interfaces dele, está vendo? Qual o problema quando eu coloco as interfaces separadas, eu não tenho a interface unificadora? O problema é na hora de usar, gente. Então, deixa eu mostrar aqui como é que funciona o negócio. Eu quero mostrar o aplicativo, certo? E aí, no aplicativo, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Por exemplo, vamos lá. Suponha que agora eu fiz aquele construtor sem argumentos, está vendo? No vazio. Suponha que eu criei o I-Geometric Progression aqui, com o Neo, tá? E a minha pergunta é, se ele implementa várias interfaces, qual é a interface que eu vou receber do lado de cá? Essa é a primeira pergunta, está certo? Então, imagina que eu penso o seguinte, olha, eu preciso fazer o set e o get aqui, os dois sets do initial e do ratio, então o mais natural é que eu receba ele nessa interface I-Geometric Progression Properties, não é? Eu espero que vocês entendam que eu estou fazendo isso, porque eu gostaria de receber a referência independente da implementação. Eu queria trabalhar só com interfaces a partir de agora. Mas aí eu tive que escolher uma, tá? O problema, e aí eu fiz a mesma coisa com o Barchart, está vendo? Aí eu recebi como I-Barchart Properties, instanciei, e aí eu posso chamar esses métodos, porque esses métodos set, eles estão na interface, certo? Legal. O problema é o seguinte, por exemplo, se eu for chamar o método plot, o método plot, ele não está nessa interface I-Barchart Properties, que o BC está com essa interface, então ele não está, o método plot não está lá. Então, se eu tentar chamar só BC.plot, ele vai dizer que esse método não existe, porque ele está vendo só essa interface aqui, tá? Então, eu tenho que fazer um negócio meio estranho, que é um cast. Eu tenho que chegar e falar assim, olha, converta essa referência para esse objeto, converta a interface dele para I-Chart, e aí chame o método plot. Fica bem complicadinho de chamar, ou seja, o que acontece? Na hora que eu instanciei o componente, eu recebi ele por uma interface, certo? Tá? Eu escolhi uma das interfaces, então eu vejo o meu componente através daquela interface, tá certo? Só que aí eu quero usar uma outra funcionalidade, deixa eu mostrar graficamente aqui para vocês, que eu acho que vai ser mais fácil vocês entenderem. Eu resolvi fazer aqui um esquema para explicar melhor um pouco essa coisa das interfaces aqui, esse dilema das interfaces aqui, que talvez não tenha ficado muito claro, certo? Quando eu tenho as interfaces pequenas, divididas, sem uma interface unificadora, o que acontece é o seguinte, então, vocês imaginam que o bar chart, ele tem, peraí, melhorei, o bar chart é tal como o geometric progression, né? Ele tem as interfaces que cuidam das propriedades, que é esse bar chart properties, né? E a interface iChart, que é o que tem o método plot, que eu mostrei lá no código, certo? Essa interface requerida, iSequence, por enquanto eu não vou tratar dela agora, certo? O que acontece? Na hora que eu dou um comando new bar chart e recebo esse objeto através da interface iBarChart properties, né? Recebo através dessa interface, na verdade, ele só consegue ver os métodos que estão no iBarChart properties, então ele não está vendo o plot, certo? Se eu tentar fazer bc.plot, desculpe, esse bc.plot está errado, é um bc.plot sem essa modificação, né? Se eu tentar fazer só o bc.plot aqui, dessa maneira, tá? O que vai acontecer? Ele não vai aceitar esse bc.plot, tá certo? Por quê? Porque ele não está vendo a outra interface, porque as interfaces estão separadas, então ele não está vendo a outra interface, certo? Na hora que eu faço esse arranjo aqui, né, iChart, e aí eu digo, veja o bc através da interface iChart, aí eu estou forçando o Java a ver esse objeto através da interface iChart, e aí eu posso dar o plot. Funciona, mas é trabalhoso, você tem que ficar comutando as interfaces para ir chamando os métodos, certo? Quando eu tenho aquela interface unificadora, que eu mostrei para vocês, né, que unifica as coisas, então eu tenho aquele modelo, aqui eu estou mostrando para o Geometric Progression, mas o mesmo vai valer para o Chart, né? Eu vou ter o iBarChart que junta essas interfaces, na hora que eu faço isso, então essa interface iBarChart junta as outras interfaces, junta o iChart e o iBarChart Properties, na hora que eu tenho isso, na hora que eu instancio o objeto, ele vê tudo, porque ele tem essa interface unificada, que vê tudo. E aí ele pode chamar o plot naturalmente. Então o propósito de ter interfaces unificadas é esse, né? É que você possa atuar dessa maneira, vendo o objeto inteiro. Então aí a gente parte para aquela ideia de interfaces unificadoras, ou seja, o Geometric Progression, como eu já tinha mostrado lá no slide, ele vai ter, né, aqui no slide tem expresso, né? Ele vai ter essa interface unificadora que junta, que junta as outras duas, né? Então ele tem o Geometric Progression, que junta o iSequence e o iGeometric Progression Properties, numa única interface. Essa juntação está aqui, ó. O iGeometric Progression junta, extends essas duas. Então ela junta essas duas interfaces numa só. Tá? E aí o... o Geometric Progression, que é o componente, implementa essa interface unificada. É isso. Tá? Então eu tenho uma interface que junta outras duas, e o Geometric Progression implementa a interface unificada. O mesmo vai acontecer aqui com o Barchart, né? Se a gente fosse ver graficamente, eu diria o seguinte. O Barchart, ele tem três interfaces. I-Chart, R-Barchart Properties, e esse terceiro que a gente vai ver ainda, tá? E aí ele vai ter esse iBarchart que junta todas as interfaces. E o Barchart implementa essa interface unificada. É isso que vai permitir aquela ideia que na hora que eu instancio o componente, eu consigo ver todas as interfaces que eu tenho. Por causa dessa interface unificada, iBarchart aqui, tá vendo? iBarchart é essa aqui de baixo, iBarchart aqui, que unifica as outras. Então se eu instancio o objeto e entrego ele para uma interface unificada, eu tenho acesso a todos os métodos de todas as interfaces que ele herda. E é isso que está aqui, olha. Você vai ver que tem o iChart, que é aquela interface que tem o plot, tem o iBarchart Properties, que tem as propriedades, tem o IRC, que a gente vai ver mais para frente, e tem esse iBarchart, que ele faz a mesma coisa que o outro. Ele unifica, né? Extends, ele unifica as outras interfaces. E aí o Barchart, que é o software, ele, o componente, ele só implementa essa interface unificada. Vamos ver na implementação qual é a vantagem de fazer isso. Então vamos ver esse negócio implementado agora. Na implementação, note, eu instanciei o Geometric Progression, e eu recebi isso aqui como iGeometric Progression. Está vendo? Eu instanciei o Barchart, que esse iGeometric Progression é aquela interface unificada, que junta tudo. Eu instanciei o Barchart e recebi na interface unificada, iBarchart. Certo? E aí eu vou ter todos, acesso a todos os métodos, tanto do Barchart quanto do Geometric Progression, sem precisar ficar comutando a interface. Qual é o bacana aqui? E eu acho que é esse ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Você começa a perceber que toda a descrição do software aqui, ela está baseada em interfaces. Está vendo? Só existe um ponto que ainda depende da implementação, que é nesse new, que aí eu digo quem é que eu estou implementando. E isso, na verdade, depois vai ser resolvido pelas fábricas de componentes, que a gente vai comentar mais para frente. Está certo? Então a gente está numa direção de fazer aquela coisa de produção em série, e poder encaixar vários tipos de componentes com vários tipos de componentes. Bom, só ficou faltando agora o que a gente chama de interface requerida. E o que é uma interface requerida? É toda vez que eu quero especificar alguém, um componente, que requer uma interface de um outro componente. Certo? Bom, então, se vocês se lembram, o bar chart, ele requer uma interface I-Sequence, ou seja, ele requer a interface do outro componente. Está certo? Então, quem é a interface requerida? A interface requerida é aquela interface que espera que o cara que tem a interface provida tenha um certo conjunto de métodos que ela possa chamar. Então, a interface requerida, ela espera que a interface provida tenha um conjunto de operações, e ela vai chamar essas operações e receber a resposta. Então, é como se eu dissesse que o componente que está do lado de cá com a interface requerida, ele tem uma expectativa de uma interface que ele pode usar para fazer o que ele quer. No caso, desse componente, a expectativa dele é ter essa interface de First e Next. Ele quer ter uma interface que ele possa dar o First e receber o primeiro número. O Next e receber o próximo número. Então, o que eu estou dizendo é que o chart, ele espera alguém que tenha uma interface do tipo I-Sequence, que pode ser qualquer um, não precisa ser esse componente especificamente, qualquer um que tenha uma interface I-Sequence. Então, vamos lá. O bar chart, então, agora, ele tem a interface I-Chart, que a gente já viu que tem o método plot para plotar. Ele tem a interface I-BarChart Properties, que é aquela que está ligada às propriedades dele. E ele tem a interface que deveria ter aparecido aqui. Opa, não sei se eu apaguei sem querer. Tem essas duas e depois ele vai ter a interface requerida, que eu vou explicar aqui ainda, que é o I-R Sequence. Tá? Para construir essa interface requerida, eu quero retomar aquela história dos conectores explícitos, que eu falei lá no primeiro vídeo dessa série de três, onde eu mostrava que você tinha uma conexão explícita, lembra? Onde eu falava assim, o cara que tem a interface requerida, o cara que pede o serviço, ele tem um ponteiro para o cara que oferece o serviço. Eu mostrei esse pattern de conexão, mas ainda sem falar de interface requerida. Agora, a gente vai revisitar esse pattern com a interface requerida. Como? Então, a conexão é feita através do método do connect, certo? A gente já viu isso, eu estou repassando. Então, um componente que tem o connect é o componente que vai ter a interface requerida e ele guarda o endereço do outro componente que é quem tem a interface provida. Então, a gente só tinha visto o seguinte antes, que quem tem o connect é o cara que guarda o endereço para chamar o outro. Esse cara é o cara que a gente vai dizer assim, esse cara tem a interface requerida. E esse connect é uma preparação para uma ação futura. Então, vamos lá. Imagina que esse componente B precisa de um serviço do componente A. Ele que vai ter o connect. Ele tem a interface requerida e é ele que tem o connect. E aí, então, nesse caso, o B ele vai ter um método connect e ele vai receber a referência de um outro objeto que ele vai chamar que vai ser um iSequence. Ou seja, ele precisa de uma conexão ou endereço para um objeto que tenha a interface iSequence. Então, ele vai ter um connect iSequence. Daí, ele vai guardar essa referência para um objeto que tenha a interface iSequence para ele usar quando ele precisar. Então, a gente já tinha visto isso, mas sem falar em interface requerida. Como é que isso é feito através de uma interface requerida? A interface requerida é uma interface como se fosse o espelho, uma interface invertida. Note, aqui eu uso o AR e R para dizer que isso aqui é uma interface requerida. É uma interface requerida do Sequence. Essa interface requerida do Sequence, ele tem um método connect que espera um endereço de um iSequence. Você entendeu? Ou seja, aquela história de que quem está esperando a referência tem um connect agora é feita através de uma interface. E por que é feita através de uma interface? Vocês lembram que tudo que eu acesso no componente é feito através de interface. Então, o próprio connect tem que ser feito através de uma interface. Que interface é essa? É a interface que a gente chama de requerida, que é quem tem o método connect para ele se conectar em um cara que tem a interface provida. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, basicamente, agora o nosso bar chart, vocês lembram que o nosso bar chart tem esse connect. Por que ele tem esse connect? Porque ele vai guardar o endereço do geometric progression para poder chamar o geometric progression first to next para ir produzindo os valores que ele precisa. só que agora o connect dele não vai ser mais um connect para o geometric progression. Vai ser um connect para interface iSequence. O que significa que eu vou ter um connect para qualquer um que seja capaz de gerar uma sequência de números. E esse connect agora vai ser expresso através de uma interface. Connect iSequence. Isso aqui é uma interface requerida de sequence. Então, basicamente, agora o bar chart ele tem essa interface iChart que é onde vai dar o plot. Ele tem a interface requerida iSequence que é essa aqui iRSequence e ele tem a interface iBarChart Properties que é essa interface que tem que altera as propriedades dele. Está certo? Essas três se encontram então, deixa eu mostrar aqui, essas três elas se encontram naquela interface unificada que eu botei no lugar errado que é essa aqui. Então, eu tenho essas três interfaces e elas se encontram aqui. Então, eu tenho as três interfaces iChart, iSequence e iBarChart Properties e as três se encontram no iBarChart que é implementado pelo bar chart. Pronto. Agora eu tenho o cenário completo. Então, agora eu tenho essa interface iChart que é onde está o plot eu tenho a interface requerida do Sequence e eu tenho a interface do Sequence aqui e tenho as interfaces das propriedades. Eu organizo isso aqui em pacotes. Cada pacote vai ter a classe do que implementa o componente e as interfaces que ele tem. Certo? O que organiza os nossos componentes? Finalmente, eu gero sempre uma classe que instancia um componente instancia o outro componente conecta os dois e faz eles funcionarem em conjunto. Nesse caso, por exemplo, eu começo aqui, Geometric Progression eu dou um New eu instancio esse componente e eu guardo esse valor numa variável que define a interface dele que é o iGeometric Progression que é aquela interface que unifica tudo. Depois, eu dou os sets set initial e set ratio 1 e 2 significa que eu altero essas duas propriedades aqui. E eu quero lembrar que essas duas propriedades estão definidas ou sets estão definidas numa interface que está na interface unificada. Depois, eu instancio o bar chart e recebo ele numa interface i-bar chart unificada. Daí, eu chamo os métodos set dele para customizar esse bar chart com os valores dele através também da interface de propriedades que está na interface unificada. Daí, eu faço eu chamo o connect lembrando que esse connect ele faz parte da interface requerida do bar chart lembra? O irconnect é a interface requerida que tem um método connect nele para ele se conectar no outro componente. ele guarda a referência para o outro componente. E, finalmente, eu chamo o plot que é o método que está nessa interface i-chart aqui e que vai fazer com que a coisa funcione. Então, o plot vai lá aí o sequence aqui é aquela referência que eu guardei para o objeto da classe que implementa a interface i-r-sequence eu posso chamar o first ou next aqui à vontade. First aí ele volta o primeiro número next ele volta o próximo número e assim por diante. Qual é a conclusão que a gente tira desse vídeo? Então, a gente estudou um conjunto de componentes que são feitos de uma classe só. Uma das coisas que você pode estar se perguntando e é uma pergunta válida é para coisas tão simples como essas que eu fiz aqui vale a pena tanto esforço? Aí você tem que considerar o seguinte primeiro eu escolhi um exemplo bem simples porque a gente não precisa ficar se preocupando com detalhes de programação Java e se concentra nos conceitos tá certo? Então, eu realmente peguei coisas muito simples em geral para coisas tão simples não necessariamente a gente vai construir um componente eu construí componentes para coisas bem simples só para a gente fazer a ilustração e estudar a dinâmica da coisa tá certo? Então, essa é uma coisa a segunda coisa é que vocês percebem que componentes eles eles têm um trabalho né implícito de implementação de construção de interface e tal então você não deve sair aplicando o componente à torta à direita não é? você vai ter que saber decidir em que momentos né você vai construir os seus componentes e quais são as vantagens de você naquele momento transformar aquilo no componente ele pode ser feito em granularidades maiores não é? na hora que a gente viu por exemplo componentes no Orange aqueles componentes do Orange eles são componentes grandes que fazem uma porção de coisas dentro de um componente só ou podem ser componentes de granularidades menores como os botões do do App Inventor né que são componentes menores então a granularidade você vai decidir mas você precisa ter benefícios óbvios né os benefícios podem ser o reuso a capacidade de recombiná-los mas também pode ser vocês estão aprendendo a lidar com arquiteturas e organizar os caras dentro da arquitetura então muitas vezes o componente ele vai ter o papel de limitar o papel de cada um definir claramente qual é a comunicação controlar melhor o erro os erros né adaptação de software e várias outras coisas tá certo então no final a gente estudou uma forma vamos chamar assim leve né de implementar componentes tá e leve significa porque se a gente fosse olhar OSI vocês iam ver que isso exigiria muito mais aspectos né leve significa que a gente usou padrões de programação pra construir nossos componentes então a gente implementou componentes através de classes a gente viu como fazer conectores explícitos né usando connect etc a organização em pacotes construtor sem argumentos pra fazer a linha de produção como configura externamente por propriedades acesso exclusivo por interface e as interfaces requeridas esses elementos todos juntos em java são elementos fundamentais pra você implementar um componente A tarefa que vocês vão desenvolver associada a esse último vídeo inclui evoluir o seu componente second degree né usando o uso exclusivo o acesso exclusivo por interfaces aqui inclusive eu vou chamar de eu vou chamar de componente né o seu componente agora ele já pode ser chamado de componente você vai ter todas as propriedades dele né então você vai evoluir o seu componente pra produção de valores numa função de segundo grau então basicamente você vai pegar o que você fez na tarefa do vídeo anterior e vai agora fazer o uso exclusivo através de interfaces tá uma coisa que eu chamo atenção é que você vai ter que mostrar a aplicação rodando então você vai ter que tomar cuidado porque ele vai ter que implementar o iSequence pra ele poder se conectar no bar chart somente isso então a gente vai terminando por aqui tá certo essa daqui é a minha página se você quiser mais informações e muito obrigado a isso eu vou dar aqui